Pessoal que já não vem, já não vem há 10 meses, portanto estamos a reduzir cada vez mais o tempo de pessoal que já não entra no jogo. Isso é bom sinal, quer dizer que a guild vai ficando cada vez mais ativa, o que é fixe. 168 Magic Find. Daily. Ok, ok. Ok, daily fácil hoje. Art of Maguma Forager, Maguma Vista, Maguma Vista, eu costumo fazer esta aqui. Ya, temos que começar, pá, eu queria ver se começava a fazer raids com a malta, talvez amanhã fosse um bom dia para isso. É pá, pois, mano, mas olha, eu não vou arriscar a estar a perder a malta na Twitch por causa disso, mas vamos fazer assim em YouTube. Ah pá, há muita malta que está no início, é certo, mas já temos aí muito pessoal que tem já personagens prontos para raids. Nem que seja com o Exotic Gear, meu. Já experimentei Ark já. No Man's Sky, não sei quando é que lá vou, bro. Não sei agora. Depende muito dos dias. O ERP está a levar muito do nosso tempo e ainda bem, é sinal está a correr bem. Art of Maguma Forager. Vamos aqui. Está toda a fazer DPS. É pá, é assim. Para isso, temos nós builds mais específicas ao Ultra, percebes? Tipo, eu, o Jop, o Fipi, etc. A malta mais experiente, vai com roles mais... Sabes qual é que é o problema? O problema é que depois a malta não sabe dar DPS, isso é que é o problema. Por norma não é o healing falha, nem as classes mais específicas. É mesmo o DPS. Olha o jogo, o que é que tem? Não está em nenhum modo, foda-se. Pois é, exato. DPS, desculpem, escrevi isso, tudo mal. Qual o obrigado, man? Thanks. E aí é, man, foda-se estes mobs. Bro, estes mobs... Isto vai me matar, bro. Com o J de bota de arma res. Holy shit, meu. Eu morro com o J de bota de arma res. Com estes mobs de Art of Fun. Estes mobs de Art of Fun são mesmo completamente absurdos, man. Não sei quem é que pensou que isto era boa ideia. Ah, pois há, man. Malta é que tu joga com classes que não têm assim em rota... Quer dizer... Olha, um Warrior até nem tem uma rotação muito difícil, honestamente. Que até dá dano decente. Não, elementalista esquece. Olha, isso é difícil. Ok, quantos me faltam? Falta-me um. Era aquele. Tinha sido aquele. Se conseguíssemos chegar àquela planta... Ai, é bem. Nos Poké de Raptors. Pai, eu só precisava mesmo de uma planta, bro. Era só uma planta. Não era preciso mais nada. Como é que não há plantas na selva? Está a fazer mercado confusante. Man, aposto se vier aqui abaixar uma planta. Querem apostar? Aqui. Apá, pois, man. Mais vale fazerem Warriors e merdas mais fáceis de dar DPS. Eu não sei qual é que é a classe agora mais fácil de dar DPS. Presumo que o Warrior continua a ser uma delas. O Warrior é sempre muito fácil. Imagino que haja outras. Pois, estás a ver. Mano, levamos 50 Blade Sworns. E há Reaper também. Há Reaper também é fixe. Necromancer Reaper. Há. Portanto, levamos 50 Hs desses e está bom, meu. O regresso dos Golden Skulls. Então é, isso estamos a fazer, Devil. Aos pouquinhos estamos a regressar com os Golden Skulls. É exatamente isso que estamos a fazer. O que faz um personagem para o outro no caderno? O que fica de um personagem para o outro? O que tu quiseres, Capitão. Literalmente. Tu podes passar tudo aquilo que te apetecer de um personagem para o outro no GW. Reaper é fácil, é? Ah, Map Completion não. Calma, tipo, estamos a falar de item, certo? A Story, isso... Mano, estes personagens levam reset. Story-wise, Map-wise, tudo isso leva reset. Mas, tipo, em termos de item, podes passar o que tu quiseres, desde que tenha o mesmo tipo de armadura. Foda-se, eu não acredito. Oh, sim, eu ganhei isso. Vai lá. Como é que és, João? Map Completion é o mais chato neste tema. Achas? Por acaso, gosto de fazer Map Completion? Map Completion é divertido, bro. É só a cena de... Pá, de saberes onde é que estás. Estás a ver? Por acaso, não acho nada chato de fazer Map Completion neste jogo. Estão a ver qual é que é a personagem que eu tenho que tem Map... Ah, foda-se. Agora saí do jogo. Caralho. Desculpem. Vou ligar o jogo outra vez. Mano, fizemos a daily em menos de 10 minutos, bro. Que estupidez. Os Achievement Points. Os Achievement Points também ficam... Isso é Account Wide, desculpa. Os Achievement Points. Os Achievement Points são Account Wide. Tudo isso é Account Wide, meu. Deixa eu dar a ver se este é meu ataque a botar o GWR. Ainda não estou a perceber. Ah pá, mas a Map Completion serve para os Gifts, percebem? A cena é essa. Deixa eu dar a ver onde é que eu tenho mais Map Completion. É na Hola YouTube. Ah não, afinal tenho o Captain Chi ainda mais. Esta tenho 31% e neste gajo tenho 43% do mapa feito. Qualquer dia vão-me pôr a fazer Map Completion em stream. É um conteúdo engraçado. Podemos fazer com a Hola YouTube. Podes mandar invite Mastery. Eu acho que já te mandei, bro. Eu acho que já te mandei invite. Não te mandei invite há bocado. Espera aí. Acho que te mandei invite ainda há bocadinho. Deixa eu ver se já não estão-se invite. Já estás, já estás. Ora, neste mapa temos 30%. Isto com mounts então é Easy Peasy Lemon Squeezy. Querem ver? Querem ver? Pimba. The Viewing Hill. Já temos este POI. Agora vamos aqui a um... Temos aqui... Falta-nos este Waypoint. Map Completion é fixe para tu conseguires, tipo... Perceber melhor o mapa. Estás a ver? Principalmente em mapas mais recentes. Com mounts até acho bastante fun de fazer Map Completion. Neste setor o que é que nós temos? Pronto. A parte mais chata talvez seja os arts que tens que fazer. Olha, aqui tens uma vista. É nice mesmo. Eu gosto sempre de fazer. Espera. É aqui que está a vista. Não é aqui pois não. Onde é que está a vista? Ah, é ali em baixo. Estás a ver? Já ouvi a música do Casio. Sempre joguei solo e aprendi a gostar do jogo dessa forma. Ya, exato. Pois é isso, estás a ver. A realidade é essa. É que tipo, quanto mais... Se tu jogares muito solo... Pá, tu podes fazer conteúdo solo, meu. E consegues, na boa. Tipo, pá, não sei o que é que... Por exemplo, agora vou-vos mostrar. World Bosses. Um exemplo. Eu consigo arranjar parties para qualquer merda, meu. Tipo, eu não preciso da malta da guild para fazer raids ou... Se eu tiver as builds em ordem... Eu não preciso da malta da guild para fazer conteúdo. Percebem? Não preciso. Tipo, sei lá. Eu tenho parties para tudo. Imaginem. Quero fazer World Bosses. O que é que está ativo agora? World Bosses, World Bosses, World Bosses. Central Tíria. World Bosses. Olha, Modnear Urgoth. Carca Taxi. Pronto. Carca. A carca não está ninguém a fazer agora. Portanto, não deve ser tempo dele. Modnear. Pronto, Modnear está... Naqueles que estão. Estão todos aqui em Arati e Interland. Vamos para cá. Fazes bem. Estás a ver? Olha, isso é uma boa cena a fazer. Olha, Modnear está a fazer o Modnear. Vamos lá. Olha, até já está mesmo na altura dele. Easy. Easy peasy. World Bosses. Olha, já estava a meio do evento e tudo. Open World vocês fazem praticamente tudo. Principalmente se houver Dailies associadas. Estão a ver? Fiz um World Boss agora. Na boa. Sem stress. O próximo é o Key. Fire Elemental. Em Matic Aporvid. Se quisesse ir para lá, ficava lá à espera. De certeza que vai aparecer gente lá. Ou seja, vocês jogando tipo isto solo. Vocês... Eu... Grande parte do conteúdo que eu faço no GW faço solo. Se eu quisesse fazer Fractals. Venho aqui ao LFG. Fractals. Se tiver o Gear e as merdas em condições. Mete-me a fazer Fractals num instante. Quero fazer raids. De certeza que há partidos para raids. Claro, olhem para esta merda, meu. Boé da gente a fazer raids, bro. Tipo... Mano, só que lá está, bro. Pedem LIs. Pedem moeda merdas. Pá, é complicado. Mas dá para fazer conteúdo solo. Sem dúvida. Se calhar até dungeons há, meu. Se calhar até partidos para dungeons. Para strikes de certeza que também há. Claro. Até para... 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 Para coisa... Para strikes há partidos para training. Dungeons, por exemplo. Sei lá. Sei lá onde é que estão. Dungeons. Se calhar não há agora, a esta hora. Olha, há para a Story de Caedricas Manor. Só procurarem. Olhem. Há a Story de Mildonor of the Waves. Ruindo de City of Rania há. Mas pronto. Mas isto pá. Isto facilmente também se arranja uma partida a guild para fazer estas merdas. Tipo Path of Fire. Isto não está a dar refresh. Está bem legal. Ah, PVP não. Mas PVP também fazes a solo, bro. Para que é que tu queres partidos para PVP? Percebes? Eu faço sempre PVP a solo. Pá, claro que podes ter um duo. Claro que sim. Mas para que é que queres um duo em PVP? Por acaso PVP até é um dos conteúdos mais fáceis de se fazer a solo. Não precisas mesmo de chatear em PVP, bro. É mesmo hiper fácil fazer PVP neste jogo. É super fácil mesmo. Já, agora acredito que sim. Bem, deixem-me só ir ao Red Dead. Porque eu preciso de ir lá fazer uma cena. Que já estou a tentar fazer desde o fim de semana e que ainda não percebi se consigo ou não. Pá, é que eu quero criar o outfit dos Golden Skulls e não consigo literalmente fazer... Não consigo literalmente criar o outfit, man. Está-me a chatear um bocadinho. Não vos vou mentir. Tipo, fui lá ao Alphayat. Não vou conseguir entrar. Porquê? What? O que é que se passa? Olha, Steam parece que está toda fedida. Ah, Steam está down. A sério, bro? Holy shit, man. Mas olha, eu estou a conseguir. Eu que estou a conseguir. Ah, pois está. Está desde ontem. Ai, é bem. Mas desde ontem a que horas? Eu ontem consegui entrar, bro, no jogo. De que horas é que isso foi? Olha, estamos fãs. Então, olha, vou gravar. Ganda merda. Por acaso, queria ir-me a mim ir lá criar o outfit dos Golden Skulls. Duas da manhã foi abaixo. Ai, é ganda merda. Foda-se, não conseguem resolver isso. Foda-se. Isso é um bocado fedido, é? Então, olha, estamos um bocado na merda. Temos jogos para jogar e não conseguimos. Muito é complicado. Porra, que cena marada, bro. Que cena marada. Mas é só o RedM, porque os jogos da Steam estão a funcionar. Foi o que cena marada mesmo. Está bem, man. Pronto, é isso. Olhem, amigos. Vamos lá. Obrigado.